Pra os tonos de bar Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Me mando mensagem, você visualiza E não me responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vidinha Alô, Dona Lupa Hoje uma moda E hoje eu vou me brinhar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, Dona Lupa Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende E você não me atende Te mando mensagem Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dona Lupa Alô, Dona Lupa Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa